Em amor, vivemos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Vencer, 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 esse é o nosso ideal Honramos o nome de Minas, no cenário explotivo mundial Lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Nós somos campeões do gelo, o nosso filme é imortal Nós somos campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional Lutar, 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 com muita raça, orgulho pra vencer Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador Galo, galo, galo Oh, 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 oh.